Comprei um cavalo, tordeio dos pão Um arreio novo, joguei num pagão Saí viajar por este sertão Pra negociar só com criação Dinheiro no bolso, levei um milhão Pra fazer negócio só de ocasião Saí com destino, entrar em Goiás Eu e o companheiro e o capataz Goiada das boas eu deixei pra trás Por causa do preço que eu achei demais E a fazendeira falou pra seus pais Faça o negócio com esses rapaz Passei três semanas naquelas paragens Minha fazendeira me mandou passagem Pra voltar pra trás e não seguir viagem Era o que dizia na sua mensagem O gado era meu com muitas vantagens Eu fiquei pensando um mundo de bobagem Eu voltei pra trás já desconfiado Pois eu não sabia o que tinha passado Cheguei na fazenda, vi o portão fechado O meu nome, o dela no gado marcado Eu saí solteiro e voltei casado Trouxe a fazendeira e vendi o gado